E depois de um longo período de seca que afetou em várias regiões do país, a chegada das chuvas acontece que ela também chega com destruição. A chuva, acompanhada de tempestades e ventos fortes, causaram estragos significativos, atingindo diversas propriedades rurais. Barracões foram levados pela força dos ventos, deixando para trás um rastro de prejuízos. Na região de Doverlândia, máquinas agrícolas e outras estruturas essenciais para a produção foram completamente destruídas, afetando o patrimônio essencial para a operação no campo. Agora, os produtores enfrentam o desafio de recuperar o que foi perdido, ao mesmo tempo em que precisa retomar as atividades produtivas. Outra fazenda, já no município de Jataí, na região do Estrela Dalva, também foi atingida, tendo a estrutura do barracão caída em cima de máquinas.